Ele é o nosso rei, diga graças a Deus. Ele está vivo, ele está no meio de nós. Olha, sobre você existe a vida necessária para você tomar posto de todas as bênçãos em nome de Jesus. Não aceite a morte, o espírito negativo em nenhuma área da sua vida, porque sobre você é a vida de Deus, amém? Você vai sair daqui hoje tomando posto da sua bênção, você querendo isso em nome do Senhor? Vamos aplaudindo com mais alegria. Ele é o nosso rei. Nós amamos a Tua presença, Senhor Jesus. Que ela venha a ser intensificada no nosso coração. Que o Teu povo venha sair daqui abraçando essa oportunidade. Em nome de Jesus, lá em cima! O Senhor é o caminho, a verdade, a vida. A luz derramada a Tua glória sobre nós, Senhor Jesus. Que seja o nosso louvor em nome do Senhor. Vamos juntos, cara, que nem nome de Jesus. Cante! Deus, na Tua presença é onde eu quero estar, viver intensamente este amor. Por onde eu vou? Por onde eu vou? Que? Te seguirei, Senhor. Vamos juntos, cante! Deus, na Tua presença é onde eu quero estar, viver intensamente, viver intensamente este amor. Por onde eu vou? Por onde eu vou? Te seguirei, Senhor. Te seguirei, Senhor. Aleluia! Quero que você saia do lugar. Vamos juntos tomar a força, a cabeça, senão o Deus quer que eu tira. Que você saia do lugar. É o único... É o único... É o centro... É o centro... É o centro... É o centro... Acha tua viva... O primeiro... Tu és rei... Tu és rei... Vamos juntos! É o único... É o centro... É o único... É o centro... O primeiro... O primeiro... Tu és rei... Tu és rei... Deus, na tua presença é onde eu quero estar Viver intensamente este amor Por onde for, por onde for Te seguirei Em nome de Jesus Deus, na tua presença é onde eu quero estar Viver intensamente este amor Por onde for, por onde for Te seguirei Te seguirei, Senhor Em nome de Jesus Vamos, Jesus, toma a força, abenço És o único És o centro O primeiro O primeiro Tu és Ele Aleluia Diga glória a Deus Vamos aplaudir o bem forte Bem forte que é pra Jesus Que verdadeiramente Ele seja prioridade na sua vida Amém? Que Ele seja o único O único que merece todo louvor e adoração através de você Amém? Amém?